Salve, salve galera do canal e as boas, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo, galera! E hoje nós estamos aí para embarcar na linha Brasília-Agoiânia, galera! Quero agradecer aí a todos vocês pela participação que vocês têm feito aí no canal, tá? Estamos aqui já com a câmera aqui, Canon, é a SX30IS, se não tiver me enganado. Eu gravo tanto com a câmera que até esqueço qual é o modelo dela. Ali na minha frente está o busólogo BSB, só que esse bicho está no frio e não quer me esperar. Ele está querendo ir para o sol para se esquentar. E é isso aí, galera! Vamos lá para mais uma! Esperamos aí que seja muito legal essa viagem, porque foi uma viagem que eu esperei bastante, um patrocínio aí do Catedral, ou para o canal, quer dizer. E aí nós vamos aí pegar ali as passagens, beleza, galera? Vamos mostrar aqui os ônibus aqui para vocês? Ali, ó, tem um Transbrasil ex-Araguarina, 110270. Não sei qual é a linha que está fazendo. Tem um Moto que vai fazer Campo Grande ali. Tem um Transbrasiliano chegando lá na Guarita. Tem um Real Expresso chegando de São Paulo. E tem um Catedral aí chegando de Corrente para Trindade. Eu acho... Eu não vi o itinerário desse Real Expresso. Mas eu acho que ele está concorrendo com a Catedral nessa linha aí, Corrente e a Brasília, tá? Não sei direito. Eu não vi o itinerário. Ou pode ser São Paulo, ou pode ser Corrente e a Brasília. E aí tem um Catedral aí que vai descer aí para Trindade, eu acho. Acho que eles vão até Trindade ou Goiânia. Daqui a pouco nós vê ele lá. Olha lá, ó. Caraca. Gustavo aqui dá uma foto legal, bicho, ó. Dele virando aqui, ó. Olha lá, galera, ó. Do Transbrasiliano ali, ó. Se eu estivesse com a câmera, eu ia filmar ele ali, fazendo essa viradinha ali. Olha lá, ó. Esse Transbrasiliano é bonito, ó. Vai lá, ó. E é isso aí, galera. E aí, vocês curtiram aí o Transbrasiliano chegando aí? Deve ser de São Luís a Brasília. Tava escrito ali, garagem, no letreiro, beleza? Rapaz, e é um quarto eixo, hein, Mercedão, que tá vindo ali de... Eu falei que era quarto eixo. Então, aí. Ô, doido, coloca aí na tua mochila. Tá gravando, tá? Tá. Pois é, galera. Eu vou mostrar aqui a rodoviária aqui pra vocês. Espero que a gente não tenha algum problema. E vamos aí. Nós vamos até o Guixi ali, tá? Pra... Pra... Retirar ali as passagens. E é isso aí. Vocês vão me acompanhando aí. Né? Aí no... Nessa viagem aí. Nós vamos... Nessa viagem, galera. Vamos filmar mais a parte do ônibus. Pra quem quiser aí o... Saber como é que é o trecho aí de... Dessa viagem. Eu já gravei um vídeo aí. Tá aí no canal aí. No... Na... Quando eu estiver apresentando... O... O carro lá. Eu vou... Deixar o link aí da... Do vídeo que eu fiz completo de Brasília Aguiliano aí pra vocês. Beleza? Pela catedral também. Olha aí, ó. Sala VIP ali da... Da Real Expresso. Tem a sala VIP também da catedral aqui. E é isso aí. Eu vou mostrar também esses lincheiros aqui pra vocês. Viu, galera? Pra gente poder... É... É... Mostrar aqui. Beleza? Vou parar aqui. Daqui a pouco eu mostro aqui pra vocês. É isso aí, galera. Já estamos aí. E já... É indo lá pra plataforma de embarque. O ônibus já está lá. Vamos ver aí a surpresa aí. Qual ônibus será? Será que é o azul? O rosa? Ou o laranja? Me disseram que pode ter outra opção também. Que é o todo preto. Então vamos... Ver aí... Qual que será? Eu vou passar ali. E aí eu vou mostrar pra vocês. Hoje patrocinado aí pela catedral. Olha aí a passagem. Né? Vamos aí pra... Goiânia. E é isso aqui, ó. É a rodoviária aí, ó. De Brasília, ó. E vamos lá. É, rapaz. Já deu pra ver que o ônibus é chique mesmo, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vocês vão acertar. Eu acho que ninguém acertou. O Gustavo já disparou ali na frente que ele está doido, insagunhado ali. Por causa do ônibus que já está lá na plataforma. Queria... Deixa eu ver. Opa, acertou. Queria. E é isso aí, galera. Vamos ver aí. Indo lá pra plataforma. E vamos ver qual é o que a gente vai pegar. Ali tem um... Tem um... Tem um... É... Rapo Federal. E o melhor motorista está nessa linha. E, rapaz... Espera aí, deixa eu te falar um pouco. Eu vou te fazer uma pausa aqui. Vamos viajar no puro black aí pra vocês. Olha. Rapaz, esse bichão é lindo demais. Vou mudar a câmera aqui só pra vocês verem aqui. É... Esse é o puro black mesmo, viu? Ó. Catedral. Ó. Cabine, cama, galera. Olha aí. Vamos... Pra Goiânia. Nesse carro aqui, ó. Esse é o black que eu ainda não andei na catedral. Pichão bonito. Ó. Mostrando aí pra vocês aí. Já, já vamos mostrar a interna ali pra vocês. Ó. E é um carrão muito chique. Beleza? Vou fazer uma filmaginha aqui top daquelas bacanizadas. E daqui a pouco eu volto aí, hein? Vem, vui. Vem, v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v. Vem. Vem. I'm gonna make something great That's my, that's my way I'm gonna make something great 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 E já começa a viagem aí, galera Lembrando que a gente não vai filmar muito a parte da rodovia, tá? O objetivo dessa viagem hoje é só pra mostrar o melhor conforto da catedral Beleza, galera? Aí é um buscazinho de Brasília É assim mesmo? É não, é assim mesmo Vamos só filmar a saída aqui da rodoviária E esse ônibus aqui conta com, já vou falando Ele não tem Wi-Fi, mas conta com carregadores USB E entretenimento a bordo, tá? Só pra já ir falando aí pra vocês O que que esse ônibus aí conta aí Tá de bom aí E além das poltronas camas aqui, né? Os caminicamas aí Além das cortinas aqui, ó Pra melhor privacidade aí dos passageiros, né? Esse ônibus também conta com esse filme, né? Bem escuro para não incomodar a viagem dos seus passageiros Catedral aí, sempre melhorando Eu tô sempre... Catedral aí Sempre um bom conforto aí Para os passageiros Como eu falei, a melhor do Nordeste Nossa, cara, minha câmera hoje tá impressionando Olha só como é que tá aqui, ó Olha só como é que tá aqui, ó A imagem tá saindo limpinha Olha aí Deixa eu ficar nítida aqui que tu vai ver, ó E nós estamos no Catedral Total Black E aí E aí, vocês vão acompanhar na viagem, beleza? E aí E aí Então, com o que eu estava falando Esse carro vai ser Ele vai via Taguatina E ainda vai passar Taguatina para embarque E aí Segue direto Daqui a pouco Vou pegar os comentários lá do canal Em relação a quem mandou salve, beleza? Eu vou falar o nome aí de cada um aí Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ative o sininho E compartilhe aí nas redes sociais Para que a gente possa chegar ali A nossa meta de inscritos aí Até essa Beleza? É isso aí, galera Aproveita e vem a viagem aí E eu vou mostrar mais detalhado Mais para frente ali O que esse carro oferece Beleza? Então Bora aí Para essa viagem E aí 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 E agora, galera? Vamos saindo aí da rodoviária de Tabatinga, rumo a Goiânia. Agora nós seguimos direto. O carro está quase lotado, tem só algumas poltronas vazias. Fiz a apresentação disso. Foi do New G7. Não sei se eu faço deles, acho que é a mesma coisa. Tem esse pretão aqui, todo preto New G7? Não, é outro. Calma aí. Olha o tanto de relíquias ali. Aqui, ó. Isso aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A peat? A peat? A peat? A peat? Blonde hair, blue eyes, that'll make you faint on sight. But she looks like trouble, her lips so kissable and hoistiness. I know she won't be good for me. But I, I, I don't care, cause I know it's so rare. One guy left me to get a chance to see the girl like her. Then I won't waste that chance. Waste that chance. Waste that chance. Waste that chance. She got me like She got me like Her looks, I assume they come with a price She's smiling, but that may just be a disguise I wanna say hi, but I'm scared she'll kill me Could we, will we, would she, probably not But I, I, I don't care Cause I know Ain't so rare But God taught me to get a chance Sweetie girl like her I won't waste that chance E é isso aí galera, vamos aqui agora aos salves aqui do canal E as bans Coloquei aqui gostava pra mim, e lá E aí galera, vamos mandar um salve aí pra toda rapaziada que deixou seu nome Lá nos comentários Da, daquela publicação lá, beleza Vamos aqui, primeiro aqui o comentário É do Aviões e Ônibus Canal Aviões e Ônibus Somos aqui de Joaquim da Barra, São Paulo Salve aí Aviões e Ônibus Um salve aí também para Paulo Neiva Ele diz aqui, manda um salve pra mim Paulo Eduardo de Teresina Piauí Aqui acompanhando o seu canal que é show de bola Valeu Paulo, lá de Teresina Piauí aí Terra aí querida aí Onde é que eu sempre vou aí, todo final do ano Francisco Civaldo Manda um salve pra mim aqui de Teresina Piauí Mais outro aí de Teresina Piauí galera Salve aí para o Francisco Civaldo Fernanda Marciele Manda um salve aí pro Rodrigo de Maramum Matões Maranhão Salve aí pra Rodrigo aí De Matões Maranhão aí Beleza Sidney Renato Fala mano Me chamo Sidney Renato E acompanho daqui de Caxias do Sul Rio Grande do Sul Um abraço Teu canal é show de bola Já sou inscrito Valeu Sidney Renato Salve salve aí pra você hein Lucas Silva Manda um salve Lucas Brasília DF Nosso conterrâneo aí De Brasília DF aí Salve salve Lucas Silva Também tem o Gabriel Oliveira Salve aqui de Brasília DF Recanto das Remas Salve salve aí pro Gabriel de Recanto das Remas aí Gutierre Gutierre Bezerra Manda um salve aí para Culto de Mongi das Cruzes São Paulo Salve salve aí Culto de Mongi das Cruzes Manuel Bezerra Manuel Bezerra Salve pra nós aqui Manuel Neto de Goiânia Estamos chegando aí Goiânia hein Manuel Estamos quase chegando aí hein Um salve aí para Marcos Alves Da Ceilândia Sul Da Ceilândia Sul Aqui de Brasília DF Salve salve Marcos Alves Tem sempre aí acompanhado aí o canal aí também Valeu aí meu brother Edmar Bezerra Sou seu fã dos seus vídeos Sou motorista e de ônibus também Moro aqui em Lusiana Goiás Manda aí salve e um alô pra nós Valeu tamo junto Valeu Edmar Bezerra Um salve aí pra toda rapaziada aí de Lusiana e pra todos O chofer aí de Lusiana aí Inclusive você minha camarada Um salve aí para Marcola Santos Sou Felipe Sampaio e moro em Boa Nova Bahia Um salve aí para os baianos aí Marcola Santos Quer dizer Felipe Sampaio E aqui tá Marcola Santos e Felipe Sampaio Salve salve Agora um salve aí para o meu xará Que é de Campinas SP Manda um salve aí para o Igor Salve salve Igor aí de Campinas SP E é isso aí galera Bora lá Calma aí que saiu aqui Salve vamos voltar aqui Vamos lá Continuando no salve nós paramos lá no Igor E Aqui que é onde é que a gente parou Samuel Gomes Samuel de Anápolis Goiás Salve salve aí para o Samuel Eduardo Franklin Menino da estrada de Natal NN Rio Grande do Norte Em Chofé da Contichos Salve salve Eduardo Tudo de boa aí para você meu querido Canal ônibus Aviões e ônibus Disse aqui que Paulo e Samuel Estarei em Goiânia a sábado final do mês em Brasília Também vou gravar aí na Audiária de Brasília É isso aí Aviões e ônibus Se você ficar aqui até domingo vai ter a apresentação aí do JK aí em Brasília Tiago Ferreira da Silva Tiago Ferreira da Silva Manda um salve aí de Que a gente lançou lá Parece que teve alguém que deixou salve lá no vídeo lá Deixa eu só sei como aqui agora Vamos ver aqui quem foi que mandou salve aqui Isaías da Silva Salve amigo Isaías de Piracicaba Quase que eu chorava em Brasília Saindo Salve aí para o Ivan Francisco Salve amigo Vi do olho Lá do dia Olha aí ó Ezequiel que tirando onda contigo aí ó Ivan João Rodrigues Top show de bola Salve salve aí para o João Rodrigues E esses foram salve galera aí do canal E as duas aí E agora vamos gravar aí a estrada aí beleza? Tá bom Tá bom C Sommer Tchau 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 E aí E aí E aí A E Aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Goiânia e Brasília É catedral Vá de catedral aí Vocês vão gostar bastante Beleza? Eu vou ficando por aqui E até a próxima galera E eu fui É isso aí galera Vamos aqui mostrar para vocês Vamos mostrar para vocês aqui E a dupla e a dupla E a dupla cama aqui ó E as duas E vocês curtiram ele aí Beleza? I wonder if you know you're pissed I'm breathing when I can And I only hope you're watching this I hope you know that I exist Mission Control, do you read me? I wonder if you know you're watching this